Eduardo Cabrita é candidato a diretor da Frontex, a agência que controla as fronteiras da União Europeia. A informação foi confirmada esta sexta-feira pelo antigo ministro da Administração Interna, a agência Lusa. O concurso ainda está a decorrer, há 78 candidaturas, e a Comissão Europeia vai tomar uma decisão até ao final do ano. Eduardo Cabrita demiteu-se em dezembro do ano passado, seis meses depois do acidente mortal, provocado pelo carro em que seguia, foi acusado de homicídio por negligência, mas em maio o Ministério Público arquivou o processo contra o antigo ministro.